Doce como língua de gato, assim é a promoção do Dia das Mães 2015 do Park Shop. A cada 500 reais em compra, você ganha de cara essa latinha exclusiva repleta de bombons. Ou, você não tá entendendo? São mini trufas de chocolate ao leite Copenhagen recheadas com creme em sabor língua de gato pra presentear a sua mãe. Gente, é uma delícia. Eu sei porque eu não resisti a abrir e comi o sol. E de quebra, você ainda concorre a um Audi A3 Sedan. Corre pra garantir a sua latinha, pois a promoção vai até o dia 10 de maio. Mas esse brinde aqui, ó, é limitado. E o carro fica pra quem tiver mais sorte. E o carro fica pra quem tiver mais sorte.